Bom, no primeiro vídeo sobre motivação, a gente estava analisando dentro do receptor B e a gente fez o seguinte, a gente construiu o receptor B colocando um amostrador com retenção antes do comparador que foi aquele utilizado para construir o receptor A. E o que esse amostrador com retenção faz? Como o nome diz, ele cria momentos de amostragem, nesse exemplo ele está mostrando no instante 0, no instante 1, no instante 2, 3 e assim por diante. E o valor da amostra colhida, ou seja, o valor da forma de onda em azul, no instante 0 é retido até a próxima amostra, que acontece no instante 1. Então, no instante 1, essa forma de onda em azul tem esse valor aproximado aqui de 1 e esse valor de 1 volt é retido até o instante da próxima amostra, que é o instante 2. No instante 2, a forma de onda em azul tem um valor aproximadamente, digamos, menos 0,25, então esse valor de menos 0,25 é retido até a próxima amostra e assim por diante. Fazendo isso, agora eu passo essa forma de onda em vermelho pelo comparador com nível de comparação em 0,5 volt e elimino aquelas comparações falsas que o receptor A estava produzindo. Ou seja, eu tenho agora uma forma de onda que é ou maior do que 1,5 ou menor do que 1,5 durante todo o intervalo de bit, o que significa que a forma de onda de saída do comparador vai ser ou 1 ou 0 durante todo o intervalo de bit. Então, como resultado, a gente tem essa forma de onda em azul na saída do receptor B. Opa, aqui já dá para a gente perceber que o receptor B, embora esteja bom, não está tão bom porque já produziu um erro aqui. Aqui eu transmiti o bit 0 e recebi, recuperei o bit 1, ou seja, eu errei na minha decisão. Mas, na maior parte das vezes que eu executo a simulação, ele não está produzindo nenhum erro. Mas, aí eu vou, como eu fiz antes, dificultar um pouquinho a vida do receptor B, aumentando a densidade espectral de potência do ruído para agora 0,001 watts por hertz. Eu tenho mais potência por cada hertz de banda no caso do ruído. Vamos ver como é que ficou agora o sinal transmitido e como é que ficou o sinal recebido. Olha só. Percebam que, aparentemente, houve uma mudança de amplitude aqui no sinal transmitido, mas não. É porque o software, o plot está configurado para mudar a escala automaticamente. Então, eu aumentei tanto aqui o sinal corrompido, que eu tive que mudar a escala. Então, aqui continua com 0 e 1, dá para perceber aqui na escala. Então, com algum esforço, dá para a gente perceber que existe alguma variação de nível nesse sinal azul, mas dá para perceber que o receptor tem uma tarefa bastante complicada para extrair a informação de um sinal tão corrompido. E se a gente observar agora o que o receptor B está fazendo, já dá para ver por essa amostra aqui que há vários erros durante os 10 bits transmitidos. Sempre que eu executar a simulação, dá para perceber que há ocorrência de vários erros. muito raramente ele vai produzir bits sem nenhum erro. Aqui tem um erro, e assim por diante. Aqui também tem um, não dois, e assim por diante. Ou seja, o receptor B não conseguiu dar conta do recado. Como é que a gente ainda, de forma intuitiva, poderia tentar construir um receptor para recuperar a informação a partir desse sinal azul, que está extremamente corrompido? Uma saída que intuitivamente a gente poderia imaginar seria filtrar esse sinal em azul e a saída desse filtro eu passaria por um receptor idêntico ao receptor B. Em outras palavras, se eu abrir o receptor B, vamos tirar esse plot, eu tenho um amostrador com retenção, seguido de um comparador, o que eu vou fazer agora é colocar um filtro na entrada do amostrador. E isso constrói agora o receptor C. Então está aqui o filtro, o amostrador com retenção e o comparador. Olha, olhando as formas de onda eu tenho a entrada do filtro, a saída do filtro, dá para perceber que eu tenho uma forma de onda bem mais limpa, e aqui os pulsos de amostragem do sinal azul. Ou seja, eu vou colher uma amostra nesse instante, uma amostra nesse instante, uma amostra nesse instante, e assim por diante. Bom, o que a gente tem como resultado agora do receptor C? Vamos olhar. Opa, legal, o receptor C está funcionando, bacana. Se eu executar várias vezes a simulação, muito raramente ele vai produzir um erro. Então a filtragem realmente funciona bem, agregada ao dispositivo de amostragem com retenção, e em seguida o comparador. Eu tenho um receptor de um sistema de comunicação digital muito bom até esse momento. Mas, como eu fiz antes, eu vou dificultar a vida desse receptor. Vou aumentar ainda mais, em 10 vezes, a densidade espectral de potência de ruído. Vamos olhar aqui, sinal transmitido e recebido. De novo, eu tenho a escala modificada automaticamente, então essa forma de onda do sinal transmitido continua sendo de 0, 0 e 1. Só que aqui o ruído é tão grande, gerando sinal recebido com amplitudes bem elevadas, e aqui quase que não dá para perceber, ou não dá de fato para perceber, nenhuma informação contida nesse sinal em azul. E nós, como engenheiros de telecomunicações, vamos ter a tarefa, aparentemente, difícil de recuperar a informação a partir desse sinal em azul. Então, vamos lá olhar o receptor C, como é que ele está se comportando. Já apareceu um erro, aqui está bom, não apareceu nenhum erro, aqui apareceram erros, enfim, na maior parte das vezes que eu executar a simulação, vão aparecer erros na saída do receptor C. Em outras palavras, filtrar para depois amostrar, e depois efetuar a comparação, não foi suficiente para recuperar a informação sem erros. Mas por quê? Porque o filtro que nós colocamos aqui, é um filtro que foi colocado de maneira arbitrária. Em outras palavras, eu não projetei esse filtro da maneira correta. Eu poderia sim ter utilizado, ou melhor, eu poderia continuar utilizando aqui na entrada um filtro, mas se eu projetar esse filtro de maneira correta, o receptor pode ficar melhor do que o receptor C, e eu ainda vou ter condições de recuperar a minha informação desse sinal azul extremamente corrompido. E é isso que está contido no receptor D, que é o primeiro conceito teórico importante que nós vamos estudar na nossa disciplina de E210. Ou seja, nós vamos aprender como nós vamos projetar esse receptor ótimo, ou seja, não há nada melhor do que ele, simplesmente projetando o filtro ótimo de recepção, que vai ser chamado de filtro casado. Então, eu não vou nem mostrar o que está dentro do receptor D, para ficar aí um mistério, uma curiosidade, uma motivação para o estudo teórico do receptor ótimo, para um sinal em banda base, corrompido, conruído, aditivo, gaussiano e branco. Mas vamos ver como é que funciona esse receptor. Vou desmarcar aqui o receptor C e marcar o receptor D. E eu vou olhar a forma de onda fornecida na saída e na entrada do receptor D. Então, está aí. Entrada e saída. Muito raramente eu vou encontrar algum erro, significando, então, que esse receptor, de fato, dentre os receptores analisados, é o melhor. E mais que isso, ele é o que nós chamamos de receptor ótimo. Ou seja, não há um receptor E que possa ser construído, que seja melhor do que o receptor D. Não existe receptor melhor do que o receptor D. E esse receptor é, de fato, um receptor bastante bom, porque ele está conseguindo extrair a informação de um sinal muito corrompido, que é esse sinal em azul. Espero que tenham gostado desse segundo vídeo. Aproveitem bastante, voltem, assistam novamente as partes que vocês não entenderam direito. Enfim, a vantagem do vídeo é essa, poder repetir tantas vezes quanto for necessário. Até mais.